Música Fala galera do canal, beleza? Vamos começar um gameplay novo Se você olhou o blogzinho que eu botei nos 5 jogos que mais marcaram minha infância Vou pelo primeiro Spider-Man and X-Men The Arcade Revenge Olha a moral do jogo Homem-Aranha e X-Men estão presos Dentro de um jogo Pelo vilão arcade Daí o que acontece? Eu não tenho que cumprir suas fases para poder se libertar Eu nunca consegui zerar esse jogo Mas Eu tinha um cartucho Me arrependo de ter vendido Agora o que a gente vai fazer? A primeira fase é a fase introdutória do Homem-Aranha Vou fazer a gameplay dela Fase a fase vou fazendo Não fica um vídeo muito longo e muito externo Certo pessoal? Se eu apanhar muito aqui Vocês não reparem que eu estou muito destranhando Seja lá o que for Esses Esses bagulhinhos que tem aqui Eu tenho que pegar eles na ordem Então não adianta eu Tentar achar Se não é A vez dele Ele não está piscando não Ele está piscando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chegar na ordem Tem um Tem nóis aqui ainda Olha aí Spider Spider É aqui o de baixo Aí Vamos lá Eu não me lembro vagamente Ah esse jogo me traz muita lembrança Muita raiva Mas é muita coisa boa também Eu já consegui Naquela época o cartucho Não tinha memory card Então o que que acontecia Tinha que jogar de vereda Até terminar Não tinha emulador também Foi jogando aos poucos Então o que que acontecia Chegou uma época Eu consegui Passar de quase todas as fases Faltou só um A segunda do Wolverine Ele luta contra Yu-Gi-Arnaut Eu não preciso falar Não é caramba E eu não consegui passar dessa fase Tá não é aqui Será que ela é melhor Tá não é aqui ainda O problema Essa fase é a ordem Dos fatores alteram o produto Essa aqui matemática se aplica Tinha mais uma passagem secreta Ou era só essa Mas vamos lá do meio Tira Tira Beleza Beleza Vamos lá Esses inimigos eu nunca vi em nenhum jogo Nenhum desenho Nenhum filme do Homem-Aranha Não dá pra dizer que eles são exclusivos dos jogos Não dá pra dizer que eles são exclusivos dos jogos Desse jogo O Arcade Que é o vilão do jogo Também não conheço Talvez seja do universo dos X-Men Vamos ver se agora é aqui em baixo Não dá muito bom A primeira fase aparenta Parece uma tranquila Mas vamos garantir Será que eu tô agora? Aí Agora Eu já fui na Na de cima Na de baixo Por enquanto Sem muitos problemas Não perdeu Ah Beleza Ah Beleza Ele tinha um controle transparente Que ele era turbo Programado Puxava uma alavanquinha Ele fica Brrrrrr Não falta um controle desse aqui Beleza Spider-Man Primeira fase Bem de boa É Tchiparena 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 Beleza Enquanto Vamos ver 3 vídeos Eu não lembro se tem game over No seguinte Eu não lembro que eu tentava bastante Beleza! Fase inicial que estamos passando, agora a gente pode selecionar o Arcade, estou contando detalhes do plano dele, estamos todos presos, uniformes mega clássicos, década de 80, 90 não é ainda, 90 é da animação. Cada um tem duas fases e um chefão, certo? Aqui eu vou apresentar vocês os personagens, nessas bolinhas, vou botar o mouse aqui, nessas bolinhas aqui ele vai mostrando se a gente passou ou não da fase, certo? Pessoal, tem duas do Homem-Aranha, como é que joga? Temos duas do Wolverine, e daí está mostrando as habilidades, o Cyclope, a Tempestade e o Gamut, certo pessoal? Por favor, manda nos comentários qual você quer que eu jogue a primeira fase, se é do Homem-Aranha, se é do Wolverine, se é do Cyclope, se é da Tempestade, se é do Gamut. Se alguém quiser se manifestar, quero o Gamut, quero o Gamut, beleza, já faço. A primeira fase de cada um, vamos tentar passar, certo? Primeira gameplay bem basiquinha, só mostrando para vocês como é que é o jogo, é muito divertido, mas é muito complicado também, certo? Se inscrevam aí, até a próxima! Fala pessoal, continuando aqui a indicação dos canais parceiros, temos aqui a nossa primeira indicação, é o Gameplay Replay Guto, certo pessoal? Bastante jogo maneiro, como sempre, todos os canais aqui que a gente está indicando é jogo bala, bem editadinho, jogo assim que a gente pode sentar e descansar, olhar bem tranquilão, que é o que a gente quer, né? A gente quer fazer conteúdo bom, mas também quer conteúdo de qualidade, certo pessoal? Temos aqui, ó, Guns, Guru e Cannoli, The Punisher, que é o Justiceiro, Might, número 9, Sacred Citadel, Alien vs Predador do Arcade, muito jogo legal, Donkey Kong Country 2. Eu fiz uma gameplay do Donkey Kong Country todo, Donkey Kong Country 1, se inscreva no canal e acesse as playlists que vocês vão ver, aqui o cara já começou do 2, um dia eu chego lá também, certo pessoal? Se inscreva no canal do cara, ativa o sininho, ajuda ele a chegar nos 100 e depois nos 200, certo? A próxima indicação que eu tenho para vocês é a casa do jogo antigo, esse aqui é bem o nosso tipo de jogo, certo pessoal? Temos aqui, ó, 227 inscritos, vamos se inscrever e ativar o sininho, ajudar a chegar nos 300 e depois por diante. A história da Morgan, bem bacana o videozinho, certo? Essa biografia, essa personagem poderosa e sexy dos games. Temos aqui o gameplay do Cadillacs em Dinossauro, histórias e curiosidades, Killer Stink, o jogo que tentou zerar por 20 anos, Universal Soldier, certo pessoal? Temos bastante vlogzinhos aqui, certo? Se inscrevam no canal do cara, bastante curiosidades, bastante vlogs, bastante games antigos, como o nome já diz, a casa do jogo antigo. Se inscrevam e ativam o sininho. O próximo canal que eu vou indicar para vocês é o Arthos Gameplay, certo pessoal? Bastante jogo maneiro, como todos os outros, mas cada um com a sua peculiaridade. Se inscreva no canal do cara, ativa o sininho, ó, C95, tá quase nos 200, vamos lá, quem é que vai ser o inscrito dos 200 dele? For Honor, Vikings, Splinter Cell, Magic Duel, Paladins, Batman e Robin, cara, que saudade disso. Counter Strike, certo? Se inscreva no Diablo 3, se inscreva no canal do cara, ativa o sininho, vamos ajudar a chegar nos 200 e depois nos 300, certo? A gente também tá quase chegando nos 300, se inscreva e ativa o sininho para receber o sininho, certo? As novidades do canal, certo? Só gameplay. O próximo parceiro que eu vou indicar para vocês é o DX Gamer ou DX Gamer, dependendo do soteque que você tá falando. Bastante aqui, ó, gameplay do Paladins, Call of Duty, Call of Duty, Donkey Kong Country, ó, relembrando o passado, a gente também fez, não esqueça, acabei de falar, a gente fez uma playlist do Donkey Kong, vamos lá. GTA V, certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara aqui, ó, o canal já tá com quase 500 inscritos, vamos ajudar a chegar nos 500, ativa o sininho, muito importante. O próximo parceiro que eu vou indicar para vocês é o Whitespoon. Whitespoon, por enquanto ele tá fazendo aqui, ó, Five Nights at Freddy's e Undertale, que é esse jogo sinistro, muito bacana, certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara aqui, ó, tá com 89, vamos ajudar a chegar nos 100 e depois nos 200. Ativa o sininho para receber as notificações, muito importante, certo? Todos os parceiros que fizeram a sua parte, a gente cresce, todo mundo junto, todo mundo fazendo conteúdo bom. O próximo parceiro que eu vou indicar para vocês é o Eliseu Ramos. O canal do Eliseu Ramos é dedicado a animes, desenhos, certo, pessoal? Vocês vão poder conferir bastante episódio aqui que ele já tá upando. Tem também os vlogzinhos, ó, Cantando para o Idoso, Homenagem ao Filho Adotivo, Cachorrinhos Graciosos. Não é só desenho, não é só gameplay, tem bastante coisa bacana. Força Chape, ó, velório, deixa pra conhecer, utilidade pública, desenho e tudo mais, certo? Se inscreva no canal do cara, ó, quase nos 500, vamos ajudar a chegar nos 500. E ativem o sininho. E por fim, mas não menos importante, temos o Geogamer, certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara, ó, 57 inscritos, vamos ajudar a chegar nos 100 e depois nos 200. Gameplay do Resident Evil 7, esse baita jogo que tá saindo. Todo mundo tá gravando, por isso que eu tô esperando ele ficar velho, daí eu gravo. Por isso que eu sou o Retro Games. Last of Us, NBA Live, Resident Evil 4, Resident Evil 4, a gente também tem gameplay, certo, pessoal? Se inscreva no canal e confere a gameplay do Resident Evil 4, tá bem bacana de fazer. Se inscreva no canal de todos os parceiros, ativa o sininho e no nosso também, muito importante, certo? Se você quiser nos parceiros, manda nos comentários de qualquer vídeo, acesso, a gente faz a parceriazinha, eu indico o canal, bota o link na descrição, certo? Se inscreva e até a próxima. E aí